Bom dia! Hoje é quinta-feira, dia de embarcar para a Europa. Vou mostrar o meu look pra vocês e também o tamanho da minha mala, que é enorme. Gente, o look tem que ser confortável, então eu tô indo com uma blusa, camisão mesmo, uma calça leg, uma jaquetinha jeans só pra dar um tchan, um tênizinho, ó, vou mostrar pra vocês, um tênis. E aqui, ó, não vou mostrar minha calcinha não, tá? É porque eu tô com porta dólar, que é onde eu vou guardar o meu dinheiro a viagem inteira. Essa é a minha mala, ela é muito linda, é da Santino, e aí eu vou colocar alguma coisa pra identificá-la, né? Porque se alguém tiver uma igual, já era. Cheguei em São Paulo, não tenho a mínima ideia de onde eu estou. O voo de Vitória pra São Paulo foi muito tranquilo. Eu tomei um cappuccino que custou 5 reais e tava bem gostoso, então eu recomendo. Ó, uma dica legal de você ir de gol é que eles têm parceria com a Air France, que é a empresa que faz bom internacional. Então você não precisa pegar a mala de novo e daí você já vai direto, entendeu? Você não precisa ficar pegando mala e nem fazer check-in. Você já passa direto pra sala de embarque e daí também você pode sair e entrar a hora que você quiser. Então o bom da parceria é esse. Tô cansada, porque já andei muito aqui. Tô cansada, porque já andei muito aqui. Já achei uma tomada aqui, tô sentada. Vou pegar meu notebook e vou preparar um post de sábado pra vocês. E eu já achei também o meu portão, provavelmente é o 30. Vou ficar aqui passando o tempo, ainda não tô com fome pra almoço. Mas assim que der fome eu vou comer e depois eu já vou ficar perto do portão, né? E é, por enquanto tá indo tudo certo. Gente, uma coisa que eu fiquei meio bolada é que eu não tive a opção de escolher a minha cadeira, o meu assento. Já veio marcado na minha passagem. Talvez eu conseguiria trocar se eu fosse no guichê da Gol. Só que eu andei, tipo, meia maratona, então eu não quero voltar pra tentar isso. E por enquanto é isso. Acho que agora a gente se vê quando eu estiver embarcando. Já teve aperitivo e teve a junto também. Cristina e as novas amigas de bordo. Aí a gente tomou, eu tomei vinho, tomei champanhe. Cristina tomou champanhe. E a gente tá passando. É, toda a coca, né? Aí veio o biscoitinho. Volta a ver, vem aqui. Aí vem. Pera aí que eu vou mostrar. Vamos sentar, dá comidinha. Vem salada, fricassê de frango, tava uma delícia. Lefão, tem muita coisa, queijo, bombom, uma torca de limão que não tem gosto de nada, é uma ponteca. Não tem gosto de nada de limão. Só não é de limão. Mas o resto tava gostoso, não tava? Tava. Uma delícia. Gente, olha a minha cara. Eu tô, tipo assim, acabada. Eu já cheguei aqui no aeroporto Charles... Charles de Gou? Sei lá como é que fala isso. E o voo foi terrível. Sério, o voo internacional é muito terrível. O voo é muito cansativo, não tem espaço nenhum. Achei horrível, mas tem muita comida. E isso é um ponto positivo. E aí eu saí do avião, passei pra migração. O cara da migração nem olhou na minha cara. Tipo, só carimbou e pronto. E agora eu tô perdida aqui. Pra pegar o ônibus, eu vou pedir informação pra esse senhor aqui. Por favor, claro. Olha quem tá aqui. Paris. Aí agora a gente vai pegar um... Dejar a cruz pra Paris, hein? É, quanto é que foi... Quanto é que foi... Fico de olho na mala, porque só tem ladrão. Quanto é que foi o preço do ônibus? 11,50. 11,50 euros. Eu comprei o euro a 3,80. Mas é o quê? 3,80. É uma hora de viagem também, né? É, tipo, o aeroporto é bem longe do nosso hotel e bem longe do centro. Ai, cara. Esse é o ônibus que a gente saiu do aeroporto, Royce Bus. A gente parou na ópera. A conexão é Paris, ópera é ópera, é perto do nosso hotel. Lindt, velho. Muito gostoso. Agora a gente vai procurar o hotel. O cara falou que tá... Deu ponto de formato. Agora a gente tá no metrô, indo pra Champs-Elysées. A gente vai direto pra Champs-Elysées ou vai pra Torre? Direto. Direto pra Champs-Elysées. Da Plaste de la Concorde. Da Plaste de la Concorde. É? É. Da Plaste de la Concorde. E aí depois a gente vai fazer o roteiro todo a pé. É, 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 é. Aí você puxa aqui, né? E aí você vai fazer o roteiro todo a pé. A primeira vez, e o preço foi... 1 euro... 1 euro... 1 euro... 80 centímetros. 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 Ou seja, 1,80, né? 1,80 euros. Aí eu e o Renzo ficou 3 e alguma coisa. Porque eu sou economista, mas não sei fazer coisa. Música Estamos na Champs-Elezee Preto, fala um pouco da Champs-Elezee Na verdade, nem tem muita coisa para falar de Champs-Elezee não A Champs-Elezee é a rua mais famosa do Paris É a rua bem... Tem as lojas Importante E aí a gente mostra um pouquinho daqui a pouco com a GoPro Música Fiquei You listening? 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 No finalzinho desse MCC, a gente andou mais ou menos aí uns 50 minutos ou mais, só que como tem várias lojas legais, você vai meio que andando sem sentir, apesar da minha perna tá coelhando. E aqui é o Arco do Triunfo. E o que eu queria dizer é que hoje o tempo tá bem confuso, eu tava sentindo um vento frio, só que agora eu tô com muito calor, então eu coloquei um vestido super confortável mesmo. Nem aí, e Havaianos, porque pra quê, né? Que eu vou estar diferente. Brasileirando em Paris. É. Eu não tô sentindo dor no pé, não tô sentindo nada, tô sentindo pra cá. Eu tô sentindo… Cara, eu tô destruída. Tipo assim, dor no corpo, no pé, Rians também tá morto. Mas só tem uma coisa que nos move pra estarmos aqui. Se não tivesse também te trazido aqui, você nem viria. Toma! Torre Eiffel, velho. Moleque, não acredito, cara. Que irado! Eu ainda não me localizei, na verdade. Tipo, a gente acabou de sair do metrô e... Toma, Torre Eiffel. O metrô é muito fácil. Na verdade, eu não sei se é fácil, porque o Renzo que cuida disso. Mas até agora a gente não se perdeu, né? A gente não pegou nenhuma linha errada. Só acompanhar o mapa e tal. E aqui... Olha, velho. Caralho, eu vou surtar. Aê, ó. E aqui, até 10 horas da noite fica claro, então não tem problema. Que horas são agora, Preto? Caralho, ele tá muito... 8 horas de ponto. Tipo, são 8 horas da noite. Nossa, eu quero muito tirar uma foto aqui agora. Olha, que eu tô feio igual cão, velho. Mas amanhã a gente vai voltar aqui. Hoje a gente não vai subir. A gente vai subir amanhã. Olha onde sobe. Misericórdia. Olha o elevadorzinho. Gente, olha isso. É muito lindo. Eu vou virar aqui. Olha isso, velho. Essa é a touca. Não acredito. Muito grato. Gente, vocês não têm ideia da emoção, brother. Isso é lindo demais, cara. Lindo demais. Demais a conta. Meu Deus. E ainda tem um cara tocando uma musiquinha super no clima. Preto, o que você tá sentindo agora? A emoção. Sinceramente, muito bonito. A expectativa... A expectativa supera expectativa. Foi maior que a expectativa. Foi maior que a expectativa. Eu tô realizada. Todos os monumentos, todas as coisas que a gente foi até agora, superou as nossas expectativas. Não é só foto e tudo mais do que diz. É realmente real. Não, é perfeito. Rapaz, é o melhor lugar que eu já fui na minha vida. Sério. Rio Sena. Vai ficar ainda melhor. Olha, esse passeio deve ser legal, hein? Bom dia! Hoje é sábado. Ontem eu não finalizei o vlog, mas a gente foi jantar e a gente pagou por um prato com batata. Aquela batata era o quê? Tipo assada, cozida, assada. Batata, frango e salada. A gente pagou 12 euros. 12 euros. 12 euros mais 3,80. Não tem servido, né? Mais 3,80 da Coca-Cola, né? Não foi tão barato, não. Não foi tão barato, mas tipo assim... Paris é assim. Tava muito gostoso, muita coisa. Tipo, tinha um frango. Frango inteiro dentro da gente. Dentro da gente. Galeto, um galeto. Era um galeto inteiro no prato. E se você quiser continuar assistindo o que eu vou fazer em Paris, hoje continua o meu dia, mas eu só posto na próxima semana. Então, um beijo. Tchau!